Já tá na Global, Radamanx de Sangue Divino, agora nós temos o nome oficial dele em PT-BR e nesse vídeo eu gostaria de mostrar pra vocês as mecânicas do Radamanx, o que eu achei avaliando as gameplays que eu já tenho aqui no canal apresentado pra vocês, as que eu vi, né, apresentado aqui, o que eu achei dos seus 7 skills, avaliando também os seus comentários que eu vejo que tem muito rage assim em cima do Radamanx e também gostaria de compartilhar com vocês que sim, ele é um personagem interessante, mas até que ponto é interessante também. Vamos refletir e bater um papo sobre o Radamanx, isso aqui também já vai ser contabilizado com uma review aqui do Radamanx no canal, né, pra gente se preparar até eu pegar ele e falar do que eu achei ao jogar com ele nos Duares Galácticos. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Ren e bora conferir aí o Radamanx de Sangue Divino. Então vamos tirar todas as dúvidas caso vocês tenham, né, referente a alguma habilidade e vou mostrar o Radamanx mitando, né, porque as plays que eu trouxe aqui, infelizmente, ele mitou só em uma das três que eu trouxe nos Duares Galácticos, encontrei mais uma e ele tá mitando lá, vocês vão ver que Radamanx não é tão flop como muitos jogadores acham que é, né. Mas bora lá, vamos falar do seu rugido de Wyvern, não sei como pronuncia esse nome, né. Vamos lá, ele causa dano físico, né, no ataque físico normal e obtém acúmulos de Vigilância e de Sangue Divino. Pra quem não se lembra, vamos lá falar aqui o que é esses acúmulos. Os acúmulos são o quê? Vigilância, ele vai aumentar o dano dele, começa com 1%, mas chega até 3% por acúmulo, ele pode ter até X acúmulo dependendo do level, então ele começa aqui no level com 10, vai aumentando até chegar a 20 acúmulos, que é no level 5, tanto da Vigilância quanto no Sangue Divino, beleza? E também, no Vigilância, aumenta o dano dele, quanto mais Vigilância, mais dano ele causa, e o Sangue Divino, quanto mais resistência, mais acúmulo de Sangue Divino ele tem, mais resistência a dano duplo ele vai ter também, ok? E como que eu faço pra ele ganhar? Lembrando, a Vigilância, você sempre vai ganhar, desde que o Hadaman, que esteja com mais de 40% da vida, toda vez com um aliado, atacar ativamente, né, um Morgseus, por exemplo, né, ele não vai atacar, um Hypnos não vai atacar, tem que ser alguém que vai atacar, é um Sukiyo, é um Tanatos, é um Milo Divino, por exemplo, atacou, gerou acúmulos, ele pode receber de 1 a 2 acúmulos, depende do level da skill também. Level 1, level 2, ele ganha um acúmulo, a partir do level 3, é, não, a partir do level 4, né, aqui ó, sua ativação adiciona dois acúmulos, a partir do level 4, ele já vai ganhar dois acúmulos, ok? Então aqui a gente já vê que o mínimo pro Hadamanx é a level 4, embora eu ache que essa skill vale muito estar no level 5, mas, ao mínimo aí é o level 4, essa skill, ok? Porque essa skill está, é, ela, você vai ter no máximo 17 acúmulos no level 4, por exemplo, e não 20, então você vai ter um teto menor de buff que o Hadamanx vai ter, beleza? E também, com o teto menor, é menos dano, tanto por ele não ter 20 camadas, como também não vai ser 3%, vai ser 2,5% de bônus, tanto pra ataque, como também pra sobrevivência, a resistência a dama dele vai ser menor, então é interessante essa skill aqui estar no level 5, fica aí a minha indicação pra vocês também, mas o mínimo é level 4 pra quem, né, não conseguir topar ele de livros ou não está afim de topar ele de livros, tá certo? Então, agora sim, vocês entenderam pra que que serve, né, o, pra como ganhar vigilância, mas eu não falei como que ganha o sangue divino. Sangue divino, toda vez que o Hadamanx está com menos de 70% da vida, que é mais complicado, principalmente quando você usa build de cura, que é a coisa mais comum que tem, né, tentar ao máximo deixar seus aliados com o PV no talo, né, então, quando você tiver com menos de 70% da vida algum inimigo atacar, você vai ganhar também um A2 acúmulo de sangue divino, ganhar A2 a partir do level 4, tá certo? Então, é isso aí, como que faz pra ganhar passivamente as camadas. Agora, ativamente você ganha com o ataque básico, tá? Você pode ganhar de 2 a 5, depende do level. Pra ganhar sangue divino, o que pelas análises que eu vi e tal, né, eu posso dizer pra vocês que a maioria das vezes ele ganha ativamente o sangue divino, porque não depende do inimigo, não depende de você estar com menos 70% da vida, então, sangue divino, ele vai ganhar mais quando você usar o seu ataque básico, beleza? Então, ele vai ganhar toda vez de 2 a 5 acúmulos, sendo que ele vai ganhar bônus também adicional referente à quantidade de camadas que ele tem. Para o efeito adicional que ele ganha do sangue divino, é ganhar recuperação de vida, ele vai ganhar 8% pra cada sangue divino que ele tem, ou seja, de 0 a 20 vezes, né, vezes 8. Tá? Então, no máximo que ele pode ter aqui, calculando aqui pra vocês, é 20 vezes 8%, 160% do seu ataque físico. É como se fosse um pouquinho mais que um dano de ataque básico que ele vai causar em recuperação de vida. É pouca coisa, né? Mas, enfim, vocês vão ver na play, vocês podem dar um pause pra ver o tanto que um top rank vai conseguir recuperar. Obviamente, se você não é top rank igual eu, vai ser bem menor aí, né? E outro detalhe também é o que eu tenho a dúvida, né? Porque o texto fala que ele ganha 20% do ataque físico para cada acúmulo. Não faz sentido isso, né? Eu já trouxe aí nos vídeos anteriores que eu não consegui ver sentido. O que eu entendi é que ele ganha um buff no ataque básico, mas o buff é muito pouco ou o buff tá bugado. Então, é um ou outro. Mas, enfim, ou é um erro de texto ou bug no bônus. E, lendo assim, parece que ele vai ter um ataque básico forte, mas é flop. Já fico falando aqui pra você. Não é tão flop assim. Às vezes, depende da situação, ele causa um dano até legal, mas não se compara com a sua skill 2. Mas, como o Hadamank é um personagem que joga de duplo turno, né? Então, você vai usar o ataque básico de qualquer forma com o Hadamank também. Então, enfim, é um bônus. É sempre bem-vindo também. Então, vamos falar agora do coração do sangue divino. Antes de falar aqui da sua habilidade principal de dano. Essa trabalha com aumento de dano extra em suas ações extras e também com seu revive em ações extras, beleza? Então, são três efeitos aqui. O efeito da vigilância. Como é que faz pra ativar? Você precisa de ter no final da ação do Hadamank. Caso você tenha dez ou mais acúmulos de vigilância, ele ganhará uma ação extra ao troco de arrancar metade da quantidade de vigilância que você tem. Então, chegou na vez do Hadamank. Você tá com sete camadas e você vai dar ataque básico. Aqui tá no labio 4. Você vai ficar com 11. Ele vai perder metade, ou 5 ou 6. Não sei se isso arredonda pra baixo ou pra cima. E ele vai ganhar uma ação extra, beleza? O que que acontece? O primeiro ataque, ele vai ter mais camadas, né? Ele, nesse exemplo aqui, ele tava com 11. Ele vai cair pra 6. Então, ele vai perder o bônus de camada no seu segundo ataque. Porém, ele vai ter um bônus também de dano para a sua segunda ação. Que, no caso, ele vai ganhar 20%. Começa com 10%. Deixa eu ver. Começa com 5% de dano adicional e chega a 20% de dano adicional, dependendo do up skill. Ok? Agora, a parte do... Quanto mais vigilância ele tem, melhor é você usar a skill 2, que causa muito mais dano. Já fica uma dica aí pra vocês. Então, fica ligado. Não tenta, tipo, ah, eu tô com 18 vigilância. Vou dar ataque básico pra ficar com 20. Aí, depois ele perde a ação, fica com 10 vigilância. Então, ele vai perder 8 vezes 3% de aumento de dano. Então, é tenso. Tá certo? Então, por isso que é interessante você ter aí a quantidade de vigilância maior. Porque ele também ganha dano extra quanto mais camadas ele tem. Então, você perdeu camada, você vai perder dano extra na skill 2. Além do bônus da vigilância. Ok? Vamos lá. Continuando aqui, falando agora do seu efeito do sangue divino, que é o efeito do revive. Caso ele tenha 10 ou mais sangue divino, beleza? Ele vai poder reviver. Mas, ao contrário da vigilância, ele vai perder tudo. A vigilância, você perde metade. Pra ter uma ação extra. Aqui, você perde tudo pra você reviver. Você pode reviver uma vez por rodada. E você só pode ganhar também um duplo turno com a vigilância uma vez por rodada. Beleza? Com o bônus de dano também. Então, vamos lá. Você tá com mais de 10 sangue divino. O inimigo te deu um hit kill. Você vai lá e revive. Que vai ser 30% do pv. Começa com 15% e chega a 30%. Fechou? Não. Começa com 10%. É a mesma coisa do outro. 10% que ele começa com revive e chega a 30%. E o efeito de dano adicional também é o mesmo. Começa lá com seu 5% e chega a 20% de dano adicional. Só que esse ataque aqui, quando ele reviver. A primeira ação dele, ele vai estar no modo furioso. Que é o modo onde ele vai atacar automaticamente o inimigo. Tá certo? Ou seja, você não poderá selecionar. Mas eles fizeram uma correção aí na sua versão final. Que ele poderá usar a vigilância suprema. Caso ele tenha energia aí também. Você poderá testar ele aqui no COGS também. A partir de semana que vem ele já deve estar nos duelos sagrados. Então, vou mostrar aqui o basicão. Deu um ataque básico aqui. Ganhou vigilância. Tá no lado deus cinco aqui. Então, enfim. Eu usei esse ataque aqui. Esse tirassamento não ganha efeito aqui. Tá vendo? Vou usar com a Atena. Não vai ganhar nenhuma camada. Mas vou usar o ataque da Atena até nos aliados. Que fica considerado como ataque. Ele vai ganhar. Ganhou ali. Quando tem duplo turno, ele fica com triplo turno. Então, com o Shun, com o Luna e com o Ayoros. Ele ganhará triplo turno. Igual o Shura Sapuri tá dando aí pra formação de sangramento. Que eu já trouxe aí recentemente pra vocês. Foi essa semana, inclusive. Então, vamos lá. Então, aqui eu vou dar o ataque básico. Eu vou ganhar aqui mais nove camadas de vigilância. E cinco camadas do nosso sangue divino. Então, já aumentei aqui o bônus que ele vai ter também. Já pode ver aqui o bônus de ataque físico referente às camadas de vigilância. Referente à redução de dano, nem tem. Vai ter que ficar lendo aqui, né? O bônus que ele vai ter. Aqui já fala o resumão. Ok? Aqui também acho que é o bônus do Ayoros. Acho que não é o bônus da camada, não. Então, vamos lá. Continuando. Ah, eu poderia usar aqui a minha skill 2. Beleza. Mas como eu tenho o triplo turno do Radamantes. Ó, por causa do Ayoros. Eu posso garantir que eu vou ter um revive já, né? Pra... A partir da rodada 2. Normalmente, eu já tenho um revive porque o Radamantes, ele normalmente é o último a jogar. Tá certo? Então, eu vou usar o meu ataque básico aqui. E aí, eu já entero o meu sangue divino. E já aumento também a minha segunda... A minha quantidade de vigilância. Que aqui ele perdeu, tá vendo? Não, ele tava com 14 e foi pra 7. Eu posso, novamente, aumentar a minha quantidade de sangue divino. Ou aumentar a quantidade de vigilância usando o meu ataque básico. Ou permanecer do jeito que tá, apenas usando a skill 2. Que é onde eu gostaria de falar pra vocês o porquê que é interessante você usar a skill 2 dele primeiro. Vamos lá. Ele vai causar 4 hits, ok? No inimigo mínimo. 4 hits. Porém, ele ganha 1 hit a mais pra cada camada de vigilância e de sangue divino. Então, aqui eu tenho 17. Eu vou ter 1 hit extra no 4, no 8, no 12 e no 16. Então, eu vou ter mais 4 hits aqui. Entendeu? 4 mais 4. 8 hits que o Radamantes pode ter no teto de 12 hits. Eles têm um dano adicional aqui, referente ao HP perdido do inimigo, referente ao HP atual do inimigo. Mas isso aqui, na play, a gente não conta tanto, beleza? A gente vai contar mesmo a quantidade de camadas que ele vai ter, qual é o momento mais propício pra gente utilizar a sua segunda skill. Você tem que ficar muito ligado nisso. Você vai ter que fazer um teste, fazer a contagem de quantidade de camadas pra ver qual vai ser o momento mais propício pra você usar a skill 2 dele pra dar mais hits nos inimigos. Outro detalhe também, que ele só vai causar dano em 3 alvos a partir de 5 hits. É bem fácil, ele, sei lá, é muito difícil ele causar, tipo, 4 hits. Tipo, só se, sei lá, resetou pela Artemis, mas a Artemis joga primeiro do que bem longe dele. Então, eu nunca vi Radamantes mesmo usando em um único alvo, se não for testando na aprovação, né, lá dos duelos sagrados. Então, eu vou atacar esse daqui e, como eu disse pra vocês, eu vou ter aqui, então, 1, 2, 3, 4 hits. Esse eu vou ter 8 hits extras, né, que eu vou causar em dano nos alvos principais e nos dois laterais, conforme speed. A gente não dá pra saber aqui que todo mundo tem a mesma speed, né, enfim. E também ele vai causar dano conforme o PV do inimigo. Eles estão com o PV máximo, então, ele vai causar um X dano extra conforme o PV máximo dele. E também vai causar um X dano extra conforme o PV perdido. Todo mundo aqui tá com o PV máximo, então, né, é tosco. Só pra curiosidade, o tanto que ele vai causar é... Com 7 hits, ele vai causar um dano extra. Então, tem que ter essa quantidade de hits pra vocês verem, como é importante ele ter uma grande quantidade de dano. Cada instância de ataque causa do dano físico adicional é equivalente a 5% do PV atual do alvo, beleza? Então, ele pode ter alvo no máximo até 150%. Desde que ele tenha 7 hits, eu vou dar 8 hits aqui, porém, eu não vou ter o efeito após 9 ataques. Porque eu vou causar 8 hits aqui e não 9. Cada instância causa o dano físico adicional equivalente a 7% do PV perdido do alvo. Então, com 9 hits ou mais, ele aplica todos os efeitos. E toda vez que você usar a skill 2 dele também... O que é isso, Camus? O Camus bugou ali. Toda vez que você usar a skill 2 dele também, ele vai, tipo, garantir um hit extra nos próximos ataques. Então, na medida que você vai usando mais a skill 2, fica mais fácil você chegar no 9 e ficar travado no 12. Saca? Porque... Ah, já... Usei na roda da 1 uma vez, usei na roda da 2 duas vezes. Na roda da 3, eu já vou começar no mínimo 7. Então, eu vou precisar de 20 camadas, tanto do Sangue Divino e do... Como é que fala? Sangue Divino da Vigilância, que eu já vou entrar nos 12 hits na roda da 3, por exemplo. Tá sacando? Então, ele só vai aumentando o dano dele também. Também, principalmente na roda da 2 e 3, se ele não tiver gastado o revive, essa vigilância aqui já adianta bastante não ter gasto. Então, eu vou usar aqui, velocidade de 1. Então, ali, ele já causou um dano nos inimigos, como vocês puderam ver. Mas, com os primeiros 4 hits, né? Pelo que eu percebi aqui, ele causou no alvo principal. E os outros 4 hits restantes, ele causou nos demais alvos. Vamos conferir agora, que ele vai ter muito mais vigilância. E eu já vou chegar no teto de hits dele também, na próxima ação. Tá, cheguei na roda da 2 aqui, eu fiquei com 25 camadas. Né? Eu usei skill ali do Axeus, não sei. Enfim, eu botei, então, 4, 8, 12, 16, 20, 24. 6 camadas extras. Eu tenho mais 4 hits garantidos, 10. E eu usei a skill 1, a 2 dele, uma vez na roda anterior. Então, eu tenho 11 hits, do máximo 12, que eu possa ter. Então, viu como é importante ter aí o sangue divino no Ardamanx, pra ele ficar acumulando camadas? É bem legal. Aqui, eu vou causar o meu dano máximo no inimigo, beleza? Dano máximo não, mas eu vou causar o dano extra, né? Conforme o PV perdido. E vamos reparar agora, que ele vai dar 4 hits no alvo principal. E 7 hits nos demais? Mas, vamos lá. Olha lá. A quantidade de hits aqui, tá meio nebuloso aqui, né? Como vocês puderam ver. Eu acho que ele deu mais de 4 hits ali no alvo principal. Mas, enfim. Né? Esse aí, então, deu pra vocês sacarem mais ou menos como é a contagem do... Do Ardamanx pra ele usar a skill. Ele também tem um aumento de custo por rodado, e não por ação. Então, como vocês puderam ver, eu usei o ice kill 2 dele primeiro, e deu um ataque básico com aumento de custo aqui. Fui pra terceira ação, e estou ainda com o meu aumento de custo. Então, usar 3 vezes a skill 2 é uma coisa mais puxada, né? É muita energia que você vai gastar aí. Então, agora nós veremos o top 5 jogando com o Ardamanx, ou contra o Ardamanx. Então, aproveita esse momento pra deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição. Pô, galera, ajuda demais aí o Ney, né? Pra quem ainda não deu aquela moralzinha, estamos aqui com a skin também do Ardamanx, que eu, particularmente, acho muito bonita, né? Então, vamos lá. Aqui é uma situação, como eu disse pra vocês, apresentando as gameplays que eu consegui achar dele, ele contra o Shun M.M. é muito ruim. Então, não dá pra ver o potencial de drone dele contra o Shun M.M. Mas, aqui, vocês vão ver como ele é muito danudo. Olha lá. Aplicou ali uma camada, com o Kunkanon é roubadista, porque o Fantasma conta como ataque também. Beleza? Olha só, ataques passivos conta também, achei isso muito roubado. Então, ele tá iterando 20 camadas, muito fácil. Olha só, e Aldebaran Divino, né? Se pensa em comentários, o Aldebaran Divino. Então, aqui, ó, ele não ganha sangue divino, tá vendo? Porque, é foda. Se começar a atacar o Ardamanx, ainda mais sem camadas de sangue divino, ele fala rapidinho. Então, ali, o inimigo já atacou. Ele tá com o combi aqui do Shun, né? Inteirou ali 18 camadas. 18 camadas. Ele tá mais lento que o Alone. Eu não sei que cósmico ele tá usando aqui, a gente vai ter que esperar ele atacar. Então, o Alone já trocou de vida com ele ali, mas não quis ir eliminar ele, deu uma pincelada ali na Sasha. Olha só agora. Tá, depois desse agora. Ele já ficou com o dano máximo de vigilância, tá? O inimigo ali tem redução de dano somente da Sasha. Então, saca só o que ele vai fazer. Atacou ali, perdeu bastante bônus, né? Porque... E perdeu bastante bônus de novo. Mas ele tá com 25, né? Então, ele vai dar 10 ricks aqui. Ele quase eliminou uma vida do Kano. Eliminou o... O Lune. Ele eliminou o Lune. Comentagem da vida do Kano. Que ele dá mais dano no alvo principal, como vocês puderam ver ali na minha análise. Pra vocês avaliarem também, olha lá. Já enterou 20 camadas aqui, ó. Ele tá com 19 camadas. Então, aqui ele vai gastar o revive dele, se não me engano. Porque, sei lá, esqueci. Olha, ele já apagou... Olha, ele vai ganhar... Olha, ele atacou. Olha o dano que ele causa. Quase eliminou o Hypnose e foi ali no... O outro moço. Reviveu. Teve a sua ação extra. Gastou sua energia. E... O negociou lá. Usou sua skill 2. Que eu acho que ele causou dano na pena. Não entendi muito ali, não. Qualquer coisa, vocês voltam aí no vídeo. Agora sim, ele vai falecer. Porque ele não tem... O sangue divino ali na sua veia. E o cano do inimigo vai... Vencer. Mas vocês puderam ver... Que o Radamanks, ele causou... Muito mais dano que o cano, que hoje é um personagem muito AP. No metagame, né. Então, 46% de dano que ele causou. Comparado aos 30%. Obviamente, né. O Shun deu uma moralzinha ali pro Radamanks. Pra ele ter uma ação extra a mais. Que faz uma diferença. Mas o... Um ataque básico a mais. Mas se o Shun tivesse dado um turno extra também. Para o cano, ele daria um ataque básico a mais também. Então... A diferença, mesmo se ele tivesse dado duplo turno ali pro cano. Mas o cano tendo que dar o ataque básico. O Radamanks seria aí o principal DPS da luta. Beleza? Então, galera. O Radamanks. Eu não acho ele um personagem assim... Como já disse em avaliações anteriores. Que vai superar um Tanatos. Que vai superar um Shura Divino. Que vai superar um cano de gêmeos, por exemplo. Mas nessa situação aqui, como vocês puderam ver. Provavelmente... Provavelmente não. Não é mais. Eu acho que foi banido, por exemplo, um Shura. E foi banido um Tanatos. E aí, sobrou quem? O cano. Alon, um Sukiyo. E o Radamanks. E o Radamanks aqui foi muito mais efetivo do que o Alon do inimigo. O Alon do inimigo conseguiria dar uma kill ali. Mas não foi capaz de dar uma kill no inimigo. Porque tinha ali a redução da Sasha também. Mas o Radamanks conseguiu causar muito dano. Conseguiu eliminar ali o Alon. O ataque básico dele foi muito forte no Alon. Vocês repararam que o ataque básico dele foi muito forte no Alon? Aí depois ele ganhou a sua ação maestra. Deu lá a sua skill 2. Ele mirou no Lune. E aí ele não conseguiu dar ataque em 3 alvos. Então era pra ele ter um porcentual de dano em mais alguém. Porque o ideal seria mirar o cano. Ele ia atacar o Hypnus. Ele ia atacar ali também o Lune. Mas ele mirou ali o Lune. Eu não sei se o Hypnus estava escondido. Não me recordo agora também. Mas enfim. O importante é saber que ele desperdiçou dano ali. Atacando alguém da ponta. Então tem que ficar alerta nisso daí. Com o Radamanks também. Mas o dano dele como muitos falam. Não é ruim. Ainda mais agora. Que a gente pode ver que com o Aldebaran Divino. Ele está estacando demais. O cano de gêmeos está estacando demais. A Sasha né. A galera está usando muito com a Sasha. Porque qualquer contra-ataque está estacando o Radamanks. Então o Radamanks. Pra chegar na sua ação com 20 camadas. Está muito fácil. Você tem opções aí que atacam passivamente. Muito interessante. Eu vou testar. Outros combos. Vou fazer um vídeo pra vocês aí. De melhores parceiros. Para o Radamanks. Quando ele sair nos duelos sagrados. Beleza. Pra gente ver quais são os melhores combos. Pra usar com ele também. Mas aqui já fica aí. Uma review pra vocês. O Radamanks não é tão flop. Como a maioria dos jogadores falam. Ele só não é quebrado. Igual o Radamanks. E um Shura. Mas ruim também. Ele não é. Eu diria que aqui está melhor que o Orfeu. De Lira. Por exemplo. No metagame. Lógico que o Orfeu tem os seus combos. Legal. Sukiyo tem os seus combos. Legal né. Os dois com buffer lá. Mas o Radamanks não está aqui. Se jogar fora. Beleza. Então é isso. Vou ficando por aqui. Comenta aí o que você achou. Nessa nova análise minha. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu. E fui. E aí